Fala meus amigos, Rota Imobiliária está no ar. Produção, solta a vinheta, vai! Estamos no ar meus amigos, depois de uma temporadazinha na praia, estamos de volta aqui no nosso escritório na ZN Imóveis, mas olha, eu queria mesmo, era um escritório na praia, vocês gostaram dos episódios que a gente gravou lá, direto de Cajueiro da Praia? Fantástico né meus amigos, inclusive separamos aqui algumas perguntas direcionadas desses últimos episódios que a gente fez lá no nosso litoral, e olha, se você perdeu alguma coisa, inclusive produção, qual é o nosso episódio aqui na Cidade Verde? É o décimo episódio meus amigos, como passa rápido, esse é o episódio número 10, se você tem curiosidade para saber tudo o que aconteceu, todos os materiais que a gente apresentou, todos os imóveis lindos que já passaram aqui na tela da Cidade Verde, é só ir lá no nosso canal do Youtube, e navegar, debruçar em cima de todos os episódios e ficar por dentro do que há de melhor no mercado imobiliário, Piauiense, tá meus amigos? E agora, vamos para o quadro ZN Responde. Leozão, traz o celular aqui, separamos algumas perguntas sobre o material que a gente fez na praia, tá? Já que tá fresquinho né? Já que acabamos de chegar no nosso litoral, então vamos lá, primeira pergunta. Zé Neto, o acesso ao Morro Branco é bom? Estamos interessados no imóvel, como podemos fazer a visita na praia? Claro que eu já respondi isso diretamente no direct, mas contextualizando para vocês, a Praia do Morro Branco é uma praia que está sendo desenvolvida, vou falar para vocês a verdade na minha opinião, tá? Algumas coisas tem que melhorar, o acesso tem que dar uma melhorada, a parte da energia elétrica não está disponível ainda em todos os terrenos, mas é uma área que está recebendo muito investimento. Uma prova disso foi o hotel que a gente mostrou, 5 estrelas, que já inaugurou, tá? Quando a gente estava lá, a gente estava na reta final, estava em obra, mas o Colô Hotel já está inaugurado e a gente tem conhecimento também da parte comercial, de uma parte comercial que está sendo desenvolvida, fora as inúmeras casas de alto padrão que já tem lá. Inclusive, é uma dessas casas aqui que a nossa cliente perguntou e para você visitar, está fácil, é só entrar em contato com a gente, a gente tem corretores nossos da ZN trabalhando lá em Barra Grande também, para dar o suporte para vocês que eventualmente precisam fazer essas visitas e precisam de mais informações sobre o mercado imobiliário da região. Segunda pergunta, na verdade não é a pergunta, foi uma afirmação, quanta casa bonita, não imaginava que tinha esses imóveis no Piauí. É verdade, meus amigos, até a gente quando volta lá e tem acesso a esses imóveis, ficamos de boca aberta. E eu fico muito feliz de ver o nosso litoral se desenvolvendo, de a gente ver essa quantidade de empreendimentos que estão surgindo no nosso litoral e olha, tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, tá? Tem muitos projetos que a gente mesmo aqui da ZN vem desenvolvendo junto com incorporadoras e tem muitas outras casas que a gente ainda vai trazer para vocês. Aquele foi só um primeiro programa de lá, vamos fazer vários outros programas diretos do nosso litoral, podem inclusive me cobrar isso, tá bom? O Acalmar está à venda, é, para quem não sabe o que é o Acalmar, foi um empreendimento que a gente mostrou lá na praia do Morro Branco, inclusive um empreendimento fantástico. Olha, oficialmente não, mas eu já falei que se me trouxerem proposta, eu vou lá defender para ver se possível, né? Se de repente a gente consegue vender, mas brincadeiras à parte, é porque eu não posso deixar passar aqui essa oportunidade de tentar vender algo, mas não. O empreendimento é para locação, inclusive eles locam uma casa ou locam mais seis casas. Para quem não está entendendo o que é o Acalmar, produção, solta um clipe aí, curtinho para o pessoal, por favor. Quarta pergunta, Zé, gostamos muito da proposta do Lagun, ele fica muito perto dos lençóis? Muito perto não, do lado, ou melhor, a dois passos do paraíso, muito próximo meus amigos, inclusive o Lagun é um empreendimento que a gente está apostando, estamos trabalhando, somos o coordenador de vendas aqui do estado do Piauí, nesse empreendimento que fica em Santamaro. Santamaro fica ali do lado dos lençóis maranhenses e isso é muito legal, porque quando a gente fala em lençóis, a gente só lembra em Barreirinhas, que é uma cidade muito desenvolvida lá no litoral maranhense, mas a cidade de Barreirinhas já cresceu demais, é uma outra proposta. E Santamaro é uma cidade que está se desenvolvendo, e para você chegar de Barreirinhas para os lençóis, você tem que pegar alguma embarcação, você tem que andar em uma lancha, você tem que andar em algum jet ski, uma hora para ter o acesso inicial aos lençóis maranhenses. E de Santamaro não, meus amigos, o acesso é terrestre, 3 minutinhos você dá a entrada no portal que dá acesso aos lençóis maranhenses e lá é o mundo, lá você vai poder explorar um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, inclusive uma baita oportunidade de investimento, um valor de um metro quadrado muito atrativo, em torno de 5 mil reais o valor de um metro quadrado. Olha, eu vou me aprofundar mais desse empreendimento para vocês, vou trazer mais materiais sobre ele para vocês, enquanto isso, produção, solta aí um clipe para o pessoal de casa. Bom, é isso, Leozão, por favor, mas calma aí, ainda vamos ficar um pouquinho no assunto da praia. Agora, meus amigos, vou falar um pouco para vocês de um baita empreendimento que está por vir lá na praia de Barra Grande. Olha, esse é um empreendimento que vai dar uma nova cara para o nosso vilarejo, um empreendimento de altíssimo padrão, casas de 170 metros quadrados. Importante eu frisar isso, por quê? Porque quando a gente fala de Barra Grande, a gente só lembra de apartamentos de um ou dois quartos. E agora a gente vem com um super lançamento de casas de 170 metros quadrados, um produto realmente para a família. Localizado em um dos últimos terrenos frente mar, pé na areia, meus amigos, uma localização mais que especial. O projeto é do Mário Pinheiro e ele brilhantemente colocou a área de lazer ali na frente do empreendimento, priorizando todas as casas e uma área de lazer suspensa no primeiro andar com a vista lindíssima para o nosso mar da Barra Grande. Tem lazer privativo em cada casa, tem piscina privativa, tem rooftop com jacuzzi, um empreendimento realmente espetacular, que está saindo no forno. O lançamento dele será em julho, virei com mais informações para vocês. Enquanto isso, produção, solta um spoiler para o pessoal de casa e para os primeiros interessados. Quem quiser se antecipar, é só entrar em contato com a gente. Chega de praia? Por enquanto, né? Por enquanto. Agora, meus amigos, ó, outro feedback muito positivo que eu ando recebendo de vocês. Vocês estão gostando de ver os nossos corretores no campo e eu também. Estão desenvolvendo muito bem. Estou achando que vão roubar até o meu lugar aqui, né? Será? Bom, é um prazer recebê-los aqui. Vamos fazer agora uma sequência de apresentações de corretores nossos. O primeiro, vou deixar com vocês, se vocês acertam. É o Pedro ou o Paulo? Solta aí, produção. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no condomínio Verana Teresina. Um dos condomínios que foi feito recentemente, então ele é bem novo. E o bacana dele também é sua exclusividade, pois ele possui 305 lotes, então ele é bem mais reservado. E o lote, ele é bem maior, ele é 360 metros. O bacana pra você fazer uma casa espaçosa e ter sua área de lazer. E o outro detalhe desse condomínio que é muito importante, que é a parte de paisagismo. Ela foi muito bem preservada, então o clima daqui é bem mais ameno, porque ele fica também na parte alta da cidade. E também ele tem mais ou menos uns 5 graus abaixo do centro da cidade, então você vai ter um clima aqui bem mais gostoso. Possui um lazer completo de piscina, salão de festas, academia completa. E também, como eu falei, tem toda a parte de segurança, 24 horas, pra você e sua família. E eu vou mostrar uma casa com a custo-benefício muito interessante, tá a 7.400 metros quadrados. Vem conhecer comigo e vem morar nesse condomínio que é exclusivo. Essa é a casa, pessoal. É uma triplex de 330 metros quadrados. E o bacana dela é que a sua localização se destaca, pois ela encontra-se próxima ao clube. E pelo fato do terreno ter um declive, ele aproveitou pra fazer realmente um triplex e aproveitar toda a parte da vista que é para a área verde. Então realmente ficou um imóvel privilegiado por conta disso. E ele também localiza-se na parte mais reservada do condomínio, ou seja, na parte que tem menos casas, então é mais tranquilo, mais reservado. Então acaba tornando-se também prático pra você ir para a área de lazer. Então lá da Suite Master você consegue ver o seu filho brincando na área de lazer. Acredita? Realmente é o diferencial. Aqui você tem espaço para 4 carros e também temos já toda a parte de paisagismo feito. Então é um diferencial desse imóvel, tá? Outro ponto, que ele é todo voltado para o nascente. Então todas as suítes são sombras na parte da tarde. Então é um fator muito importante. E se você ver a vista da Suite Master, você vai ficar de boca aberta. Porque realmente é uma vista diferenciada. E é um tipo de planta que você não encontra no mercado pelo valor que ela está sendo ofertada. Como eu disse, ela está a 7.400 metros quadrados. Então está sendo um preço muito atrativo. Então pessoal, ao adentrar na casa, você já encontra essa sala de estar e jantar com a vista privilegiada para o verde. E também um escritório. Vem conhecer comigo esse escritório. Um escritório com tamanho excelente, com essa parte de esquadrias para você ter uma ventilação. E também um espaço a mais privativo, certo? Conta também com banheiro social, que serve ao escritório e também para as visitas. E aqui nós temos a parte de sala de estar e jantar, bem espaçosa, como vocês conseguem visualizar. E o melhor de tudo, com essa vista privilegiada da área verde nativa ao redor do condomínio. E a sua área de lazer privativa com essa piscina lindíssima. E essa parte do living, você pode estar criando uns dois ambientes ou mais pela sua amplitude, certo? Essa casa, pessoal, ela possui uma das melhores plantas que temos no mercado hoje, pois ela possui quatro suítes, escritório, banheiro social, quarto de serviço. E ainda embaixo, a cereja do bolo, temos um salão de festas totalmente privativo. Então nesse ambiente você tem toda essa amplitude para você se locomover, criar realmente um ambiente de estar e jantar. E ali nós temos a parte da cozinha, que também é super espaçosa. Vamos lá? Como eu disse, um dos diferenciais dessa casa é que todos os ambientes são espaçosos. Inclusive a parte da cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha, pessoal. Com acesso paralateral da casa, pelo fato do terreno ter um desnível, então esse espaço ficou altamente isolado. Então você tem esse ambiente a mais de circulação, certo? Contamos com uma dispensa, quarto de serviço completo, certo? Então realmente é uma planta bem diferenciada. E aqui na parte superior temos quatro suítes e o bacana é que todas elas ficam nesse mesmo piso, então é ideal para você que quer estar mais próximo dos seus filhos. Temos aqui a suíte 1 e uma vantagem é que todas elas possuem vista para a área verde e também fica na parte da sombra, certo? Temos mais outras duas suítes que ficam próximo à suíte master, todas elas também com vistas e também bem espaçosas, certo? Temos aqui a segunda suíte e a terceira suíte. Todas elas possuem a mesma configuração, voltadas para o verde e também todas são na sombra. Duas suítes são com closet, certo? E um destaque maior é para a suíte master. Vamos lá conhecer? Agora estamos na suíte master e ela se diferencia pelo seu espaço, conta com um baita closet também e essa vista privilegiada, pessoal. E o bacana, pelo fato do declive do terreno, a casa ficou muito alta, então ela ficou muito imponente. Você nunca irá perder essa vista verde e também para a área de lazer. Agora vem ver comigo a parte do closet e também nessa do banheiro. Ó, temos aqui uma closet bem espaçosa, dá para você completar aqui com toda a parte de armários, então fica bem bacana, bem otimizado, tá, esse ambiente. E a parte do banheiro, temos aqui duas cubas, certo? Tudo aqui, pessoal, é de altíssima qualidade, com fino acabamento. Pode entrar aqui para perceber a amplitude desse espaço. Não é um banheiro apertado, é bem confortável, certo? Então o bacana dentro dessa planta, sem dúvidas, é isso, que é todo esse espaço bem aconchegante, bem espaçoso. Agora vem conhecer a serede do bolo dessa casa. Você já teve alguma casa com salão de festas privativo? Pois vem conhecer, sem dúvidas, a melhor parte da casa. Agora vem conhecer a parte mais diferenciada da casa, que é esse ambiente de estar de festa, certo? Pois ele possui aproximadamente uns 80 metros quadrados. Então você pode estar criando aqui uns 4 ou 5 ambientes, conforme o seu agrado, né, conforme o seu desejo. Então parte um pouquinho para lá para o pessoal ter a noção realmente quão espaçoso é esse ambiente. E o bacana, pessoal, também, que ele tem total conexão para a parra de piscina. Então você pode estar fazendo aqui, botando um frigobar, uma geladeira, um sofazinho para fazer um espaço de jogos para os seus filhos. Ou fazer um espaço também para você estar assistindo os seus jogos no final de semana. Ou também um espaço de cinema. Então, ou seja, você tem muito espaço para estar criando, inventando. Por quê? O diferencial dessa casa, como eu disse, é sem dúvidas esse espaço. Tá? Porque os demais é muito padrão do mercado. Agora esse ambiente é o que diferencia esse imóvel dos demais. Como eu disse, ele tem toda a parte de integração para a parte de piscina. Então você está aqui fazendo a comida, você já tem todo o acesso. Então é muito bacana. Agora vem conhecer a parte de piscina dessa casa. Agora vem conhecer a parte de lazer. A piscina, completíssima, linda, com essa parte do deck molhado. Muito bonito. E o bacana, pessoal, é que esse terreno é um terreno amplo de 360 metros. Então você percebe a amplitude de convivência que tem nesse ambiente. Pode perceber, eu estou aqui no canto. Então você tem um espaço para você fazer uma festa. Como também comunicando com aquele outro ambiente que é propriamente para a festa. Então você pode ver como é bem espaçoso. E temos também a parte de depósito e lavabo. Eu vou mostrar para vocês a vista daqui para a parte da fachada. Mostrando realmente toda essa imponência que a fachada de trás, traz para a casa. E conta também com a parte de entrada lateral. Então você que está fazendo uma festa, por exemplo, o convidado não precisa entrar por dentro da casa. Então ele entra pelo lateral. Então você tem mais praticidade para os seus convidados vir para todo esse ambiente de lazer. E outro fator também importante é a parte da privacidade. Como esse terreno aqui de trás, ele também é mais baixo. Mesmo que faça uma casa alta, não vai perder a sua privacidade de lazer. Então esse é um fator muito importante. Por quê? Muitos clientes reclamam essa falta de privacidade em alguns condomínios. Que é para a sua área de lazer. Aqui você não terá esse problema. Tá certo, pessoal? Então, ó, é muito bacana toda essa amplitude. Gostou dessa casa? Quero agendar uma visita? Já agende com a nossa equipe e vem conhecer a sua futura casa. Eu sou o Pedro Macedo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Um grande abraço. Até a próxima. Baita casa no verano, hein, meus amigos? Esse é um condomínio que eu gosto muito pela proposta, né? É um relevo diferente. Teresina não tem morro. Teresina é uma cidade plana. E lá a gente tem um relevo diferente. A gente tem uma vegetação. Então é um condomínio realmente muito diferente. Vocês mataram a charada? Foi o Pedro ou o Paulo? Vou dar uma segunda chance pra vocês. Produção, solta o material do Petrópolis aí. Bom, meus amigos, hoje eu quero apresentar pra vocês que ainda não conhecem e pra você que já conhece, o condomínio Petrópolis, esse condomínio que está em franca ascensão, uma excelente localização dentro da cidade, na Avenida Presidente Kennedy e pertinho aqui do condomínio Aldebaran Vila. E esse condomínio que oferece uma estrutura de segurança muito boa pra você e sua família, muito contato com a natureza. Estamos rodeados aqui, povo feite, em uma área de lazer completa. Piscina, academia, salão de festas, várias quadras pra você praticar esporte, né? Com seus amigos, seus familiares. É uma região que está em franco crescimento, franca expansão, muitos condomínios, vários pontos comerciais. E com a Avenida Nova que tivemos, a Ulisses Marques, você está há poucos minutos nos principais pontos comerciais da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Então, assim, é um ponto muito bom pra quem busca morar bem e bem localizado. E agora eu quero apresentar pra vocês uma belíssima casa nova que está disponível pra venda. Então, vem comigo! E aí, preparados? São 190 metros quadrados de área construída, 4 quartos, sendo 3 suítes. E eu já quero começar com essa sala, né? Esse living bem grande, bem espaçoso, que integra bem com a área do meio da casa. Mas também, calma, calma, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Temos um espaço aqui que tem bastante iluminação natural. Temos janelas aqui de vidro que permitem com que a claridade entre bem na casa. Além das portas bem amplas que também permitem isso. E um quarto embaixo e três suítes em cima, tá, pessoal? Eu quero mostrar pra vocês agora. Acompanha comigo! E esse primeiro quarto, o quarto térreo, é uma suíte reversível. Então, você tem uma porta que dá acesso pra um banheiro social. Tornando-se assim, essa suíte reversível. E agora estamos na cozinha da casa, que vocês podem perceber, tem um tamanho bem funcional. Aqui nós temos a passa-prato, então assim, ela integra bem com a cozinha e a área do meio da casa. Além disso, temos uma dispensa e uma área de serviço bem ampla. E no andar superior, nós temos três suítes, sendo uma suíte master bem ampla, com varanda. E duas suítes com um tamanho bem semelhante, só que com posições contrárias. Acompanha comigo! E a suíte master da casa encanta pelo tamanho, um tamanho bem funcional, que atende bem um casal, uma família, certo? Detalhe, pessoal. Estamos aqui com uma vista da suíte master pra área verde, que é ao ficar ao redor do condomínio. Então assim, é uma vista bem privativa, bem reservada. E detalhe, muito ventilada. Aqui é o banheiro do quarto, então assim, vocês podem perceber que é uma planta realmente bem funcional, certo? Pra você que está buscando uma casa de quatro suítes, uma suíte maior, essa casa pode ser perfeita pra você. E vem comigo que eu quero te mostrar a área gourmet da casa, que é um show à parte. E olha como esse projeto valorizou a área gourmet. Uma área gourmet que ficou bem ampla, bem espaçosa, com uma baita de uma piscina. Olha o tamanho dessa piscina. Realmente dá pra você receber seus familiares, seus amigos e curtir esse ambiente. E ao redor também ficou um espaço muito bom. Você pode receber tanto nessa parte gramada, como ali realmente pertinho da churrasqueira. Ali nós temos um lavabo que serve de apoio para essa área gourmet, tá? Então assim, são quatro banheiros mais um lavabo, então planta bem funcional. Uma churrasqueira toda revertida, certo? E esse ambiente integra com a sala, então assim, você tem essa comunicação que é muito boa. E eu não poderia deixar de finalizar na fachada dessa casa, que como vocês podem perceber, é uma fachada minimalista, mas ao mesmo tempo cheia de detalhes. Percebam os LEDs que trazem um encanto para esse imóvel. A noite aqui é muito linda. Quatro vagas de garagem, ou seja, duas cobertas e duas descobertas. Temos esses detalhes também na fachada que traz essa imponência, o jardim de inverno. Então você consegue trazer bastante verde para esse espaço. E o melhor, eu quero te convidar a conhecer essa casa. Entre em contato conosco. Eu me chamo Paulo Macedo e vai ser um prazer te atender. E é isso, meus amigos. A gente vai chegando aqui no final do nosso décimo episódio aqui na TV Cidade Verde. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente aqui semanalmente. Perdeu alguma coisa? É só ir lá nas nossas redes de contato, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês e principalmente dúvidas, críticas, perguntas. Enfim, esse programa é destinado a todos vocês, tá? Meu muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Até o próximo sábado. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho